bem pessoal do youtube tudo bem é quatro anos depois eu tô aqui novamente gravando um vídeo são quatro anos e muita coisa aconteceu sair do local onde morava em patinga e agora né estou morando em belo horizonte quem acompanha o blog sabe né porque eu saí de lá porque é o craque estava tomando conta do lugar né apesar de pagar um aluguel barato não tinha condições mais eu não estava dormindo direito nem sei que o sono é muito importante né para todos é não só para quem tem transtornos mentais então eu resolvi fazer algo que eu sempre queria que era sair de casa e sair viajando mesmo com a barraca mochila conhecer lugares que eu ganhando que eu ganho agora não teria condições de conhecer e foi com foi na raça mesmo né com a barraca e a mochila e e nem palavras para falar é fazer foi muito legal mesmo as pessoas que eu conheci contato com a natureza foi muito bom e mais infelizmente não dá para viver assim né sem lugar certo para dormir na barraca infelizmente a violência está tomando conta de não só nas grandes cidades mas também nas cidades pequenos então eu tive aqui em voltar né e uma alugar um quarto novamente então estou aqui agora na terra onde nasci a minha querida belo horizonte a cidade que como todas as grandes cidades tem seus problemas mas a cidade que eu gosto tem um clima muito bom e é isso aí cada um gosta geralmente as pessoas gostam da cidade onde já nascem né e comigo não é diferente e não me arrependi de ter saído do lugar onde morava vendi tudo baratinho tudo assim entre aspas na era uma televisão de tubo um homem teater um frigobar e um computador e um computador havia acabado de comprar um computador bom mas eu não tinha a paz não tinha sossego não tinha tranquilidade mais para sair de casa então tem de tudo baratinho e física fez a coisa que certa conheci lugares conheci pessoas bacanas nas condições que eu tinha só um turista né não sou muita gente fala chegava a falar que era um andarilho mas era um turista né de baixa renda né nas condições que eu tinha mas vamos falar no motivo de gravar esse vídeo eu não gosto de gravar vídeos é muito ruim a sensação de estar sendo observado é muito complicado a gente pensa que os vizinhos estão tudo vindo então todos ouvindo o que estou dizendo e é algo muito um pouco contraditório porque colocando no youtube muita algumas pessoas vão ver né mas eu não gosto que o que o vizinho saiba que eu estou fazendo né meio contraditório isso aí mas eu vou gravar um vídeo de um texto que eu recebi no ano de 2003 esse texto aqui ó esse texto se chama o louco eu recebi esse texto quando estava em um no ônibus e de repente entrou um cara e começou a distribuir vários folhetos para os usuários do ônibus né e para cada pessoa ele deu um folheto de uma cor diferente e pra mim foi esse aqui amarelo agora porque logo para mim esse texto louco eu não sei né será que ele me achou cara de louco né não sei eu olhei para a moça do meu lado ela recebeu um texto falando sobre amor e olhei para frente todo mundo recebeu folhetos de cores diferentes só eu recebi um amarelo e quando eu vi o título eu falei poxa esse cara aí é sacana tá me achando com cara de maluco de 22 né mas depois que eu li esse texto eu fiquei muito agradecido não sei se é coincidência se é sincronicidade eu não sei mas esse texto veio na hora certa veio na hora certa no momento certo porque eu não sabia o que era esquizofrenia não sabia direito o que eu tinha foi em 2003 eu havia acabado de sair do meu primeiro surto grave e esse texto pra mim é maravilhoso porque o meu conceito de loucura é diferente das demais pessoas então resolvi declamar né esse texto apesar de não ser uma poesia e apesar de não gostar de gravar vídeos né estou falando baixinho o microfone está aqui porque não dá para falar alto eu me sinto muito desconfortável estou até escutando um uniane aqui para ver se eu me acalmo porque é muito complicado né mas vamos lá eu tenho esse texto escrito lá no blog mas eu achei muito bonito então apesar de não falar bem diante de uma câmera e da minha dicção ser uma merda mesmo eu resolvi resolvi falar esse texto o louco perguntei-me como me tornei um louco aconteceu assim perguntei-me como me tornei um louco aconteceu assim um dia muito tempo antes de muitos deuses terem nascido despertei de um sono profundo e notei que todas as minhas máscaras tinham sido roubadas todas as sete máscaras que eu havia confeccionado e usado nas minhas sete vidas e corri sem máscaras pelas ruas cheias de gente gritando ladrões 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 malditos ladrões homens e mulheres riram de mim e alguns correram para dentro de suas casas com medo de mim e quando cheguei a praça do mercado um garoto trepado no telhado de uma casa gritou é um louco olhei para cima para vê-lo o sol beijou pela primeira vez a minha face nua pela primeira vez o sol beijava a minha face nua e a minha alma inflamou-se de amor pelo sol e não desejei mais usar as minhas máscaras assim me tornei um louco e encontrei tanto liberdade como segurança na minha loucura a liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido pois aquele que nos compreende escraviza alguma coisa em nós o sol o sol o sol o sol mas o sol o sol o sol o sol o system